Tem dois filhos, irmão, de Arão que entrou para oferecer fogo estranho. Nesse fogo estranho, alguns teólogos batem na tese e dizem que era disputa de ministério. Outro dizem que era de oferta. Eles não dizem exatamente o que é, mas seja lá o que for, Deus não gostou. Deus não achou nem a vontade, se eu vou consumir você mesmo. Então está sujeito a sua existência, a morte. Deus diz, e dá tudo, não tem lenha, não tem graveiro, não tem cinza e tem fumaça. Muito menos corteiro. E eu lembro como se fosse o dia de hoje, quando a minha avó lascava a lenha, ajeitava uma lenha com lenha boa, botava grafeto e o fogo começava a pegar, uma coisa eu observei, não poderia deixar passar em branco. A lenha boa, irmão, ficava em silêncio. E os gravetos também, Jesus. E a lenha ruim, gripava. Passava mais um pouco, ela dava mais um estado. Deus traz a lenha boa, Deus traz a ruim pra mim, que é ruim quando pega fogo e não tem que faz ela parar. Põe jogar a avião, tá pegando fogo. Aleluia! Ele quer mandar a batalha. Geração que pode trazer fogo, geração que pode trazer lenha. Geração que pode trazer lenha boa, Deus traz a 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 lenha boa. Deus fala, Abraão? Meu Deus, aleluia! Eu quero a sua alegria. Sabe qual o problema aqui na sessão? Só pensa no momento da alegria. Mas tem hora que Deus falando assim comigo e com você. Sei que você está vivendo um momento de alegria e de sorriso. O nome de Isaac significava alegria e sorriso. Deus está dizendo, eu quero a sua alegria e o seu sorriso. Ah, sim, mas eu estou tão feliz que não dá pra largar a minha alegria e o meu sorriso, não. Eu quero a alegria e o teu sorriso. Eu quero que você vá até o Monte de Moriá. Lá te mostrar aí o lugar que você vai oferecer o teu filho no holocausto. O seu sorriso, a sua alegria. Só que me chamou a atenção, irmão. Não foi porque ele levou o filho, nem o cerro. Chamou a minha atenção que parece que Abraão vai acordar de madrugada. Tem gente que quer resultado no altar, mas não quer levantar de madrugada. Meu Deus! Glória a Deus! E a primeira coisa que ele vai fazer é cortar a lenha, ajeitar a lenha. E ele vai colocar no jumento. Tem gente que até hoje está carregando a sua lenha no jumento. Deus está dizendo, não é no jumento, é em você. Até o tempo Deus ele permite. Mas quando chega no pé do monte, ele tira no jumento e coloca no filho. Sabe qual é o problema? É que a gente quer deixar a lenha sempre no jumento. E Deus está dizendo, está na hora de carregar a lenha. Aleluia! Mas Senhor, essa prova está pesada, está difícil. Jesus está dizendo, o pior o filho já carregou. Glória! Corro a lenha para organizar a lenha com você. Carregar a lenha. E sabe o que o menino vai dizer? No caminhar, ele não diz lá em cima do monte. Ele vai dizer para o pai no caminhar, ele vai dizer para o pai, Pai, aqui está a lenha. Ai, que bonito. Querendo altar, mas ele está dizendo, aqui está a lenha, aqui está o fogo e aqui está o cubo. O tubo. Mas o cordeiro. E o pai vai dizer, Deus me verá. Aleluia! 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 O fogo e o cotelo. Tem gente querendo chegar aqui na igreja e dizer, eu fiz a campanha e não tive um bom resultado. Deus fazia, né? Porque você teria que sair da sua casa já com a lenha, com o fogo e com o cotelo. Glória! Você não pode esperar o fogo pegar aqui. O fogo já tem que pegar na sua casa. Você tem que sair de casa com o fogo, com a lenha e com o cotelo. Vai pegar lá aqui. Aleluia! Quando chegar aqui, o fogo já... Aleluia! Aleluia! Deus! Tem gente não que sai de casa, não faz oração nem de manhã, nem de tarde, nem de dia. Aí chega aqui e faz uma oração de micro-onda, que tem crente que é assim. Araba, subdecanta, araba, caia. Que gosta de tudo rapidinho, sabe que Deus trabalha no tempo. Ah, eu sei de casa com fome, missionário. Eu coloco uma comida no fono, micro-onda e ligo. Deu um minutinho, apitou, pipi, tá pronto e vou comer. Com Deus é diferente. Corta a lenha, limpa a lenha. Ajeita a lenha, coloca no que limpa a lenha. Solta pro fogo e chegar. Porque o fogo tem que estar aceso na sua vida, no teu município. Que glória que a luta esteja pesada, o Senhor, ele quer ver fogo. Aleluia! Aí eu vou sair da presença do Senhor. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Não dá mais, é porque o fogo tá apagado. Eu não tô aguentando mais essa luta, eu vou me render. Deus tá mudando, pedindo você pra mudar de lugar, mudar de estratégia. Mas ele quer manter o fogo aceso. Ele tá dizendo, eu já mandei fogo. Agora manter o fogo aceso é contigo. Só pra não dar limpa ou dar pó. Ele organiza a lenha, ajeita a lenha. Porque o fogo vai pegar nessa situação e o fogo tem três sentidos. Ele vem pra purificar, ele vem pra destruir. E eu descobri, Adriane, que ele tem o terceiro. Qual é o terceiro? Ele vem pra te moldar. Às vezes ele não tá queimando para destruir e nem purificar. Você já tá purificado. E já o que te destruiu, já tá destruindo. Mas pra quê? Pra te moldar. Ô meu Deus! Nós sabemos que quem mexe com ouro é o quê? Oruz. Oruz. Aí eu fui estudar. Se o fogo vem pra moldar, aí eu fui no orif. Ele põe o ouro. E o fogo. E o fogo. Daqui a pouco ele tira do fogo. Quando ele traz, ele dá uma olhadinha. Ainda não tá moldado. Volta pro fogo. Aí o fogo. Aí volta de novo. Aleluia! Glória a Deus! É, Deus. Eu fiquei pensando, tem o que é que... Ele sabe que já tá purificado. Ele sabe que as impurezas já foram destruídas. Porque se o fogo tem dois sentidos. E o Senhor falou comigo na madrugada. É porque você não descobriu o terceiro. Purificado. E destruindo a impureza deste ouro. Ele já descobriu o que é ouro. Mas sabe por quê, Dreni? Ele tem que me afastar. No ouro. Meu Deus! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor tá falando, eu preciso ver mais de você o que tá em mim. Aleluia! Não tem muito tempo. Mas o que vai fazer? Vai fazer um mês ou dois meses. Que eu perdi meu celular. Perdi não. Eu tava na porta esperando um. O ladrão disse assim pra mim. Me dá seu celular. Eu tentei pro mundo. Eu falei, não, não vou te dar o celular. Mas de maneira nenhuma. Aí quando ele te mora, eu revolva. Eu falei, ai, tu toma uma leva. E ele levou. E eu lembro que o meu filho gritou lá no terceiro andar da mãe. Pega o carro. Pega o meu carro. Vá de contra ele. Mas passa por cima dele. Pega seu celular. E Jesus. Aí na hora, irmão. Que eu olhei pro meu filho. E ele jogou a chave ainda pra mim. Que eu olhei pra chave. O Senhor disse, sua chama tá acesa ou tá apagada? Glória a Deus! Glória a Deus! Quem tem mais de você? É a voz do adversário? Ou eu tenho mais de você? Quem você espelha mais? Sou eu ou a voz do adversário? Quem você está achando que está sobressaindo na tua vida? E eu disse, eu tenho fogo pra ver se divas que me roubou se convertem. Eu tenho fogo pra orar pra divas que hoje ele me roubou, mas amanhã ele orará por mim. Eu tenho fogo na minha vida pra um dia pregar pra divas se convertem. Que fogo que você tem que pega a trompa errada e se transforma? Que fogo que você tem que você mente? Que fogo que você tem que você ainda age de forma errada? Que fogo é esse? Que fogo é esse, meu Deus? Meu Deus! Eu estou cultivando a lenha pra depois cortar. Não importa como está o seu estado. Não importa que Deus já está vendo como você está começando pra trás. Glória a Deus! Glória a Deus! Não importa a situação que você está vivendo. O importante é que você está ajeitando a lenha pro altar. Não importa. O que importa é que você já está fazendo a tua parte. Deus quer ver essa chama acesa dentro de você. E ele diz, não pode apagar. É o poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus que simboliza o fogo. Ele não deixa apagar a esperança, a fé. Não deixa apagar. E manda-te dar trabalho, limpar lenha, organizar lenha, ajeitar lenha. E manda-te, às vezes, quer grudar o nosso machaco, quer tomar a nossa arma. Deus está dizendo, faça a tua parte. Pede socorro que eu entro com providência pro teu pai. Oh, meu Deus! Relaciona na bacalha. Fica sobre os seus pés, igreja. Aleluia! Aleluia! Oh, bendito seja Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, irmã, para a paz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Você pode adorar o Senhor? Aleluia! 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aleluia! Eu estou vendo barulho de fogo. Aleluia! Só que eu estou vendo. Eu estou vendo fogo visitando casas que estão pessoas que estão... Glória a Deus! Olha o que o Espírito Santo está me dizendo. Um homem chamado Zacarias. Ele estava no altar. Adoro. E o anjo desceu e trouxe resposta no altar. Onde ele estava oferecendo sacrifício por causa do povo que estava lá fora. Alguns dizem que o nome de Zacarias foi encantado à sorte. Para a horde de abeça. E que balançava o pote, sacudia o pote e o seu nome saiu. Agora, oi! O que o Senhor é assim?